Meu nome é Caio César, tenho 24 anos, sou de Mesquita e pesquiso e escrevo sobre masculinidade desde 2016, por aí. A gente tem, primeiramente, uma dificuldade muito grande dos homens de falar sobre certos assuntos, sobre medo, sobre insegurança, sobre essas questões. E esse já é um ponto inicial para muitas coisas, que perpassa sobre abusos, sobre comportamentos nocivos com mulheres, com outros homens e consigo mesmo. Existe uma questão muito prática no debate com masculinidade, que é entender que os homens são os protagonistas da violência no Brasil. Então, são os que mais morrem, os que mais matam, os que mais se matam. Então, há todo um processo que perpassa por esses assuntos que levam esses homens a serem os principais ministros de Estado. A gente está pensando em construir homens que sejam mais saudáveis. A gente tem uma masculinidade que é montada e que é impossível de ser exercida sobre vários aspectos. Isso causa para os homens uma série de questões muito ruins, do ponto de vista pessoal, mas também de como eles tratam as pessoas. Então, o que a gente quer é que os homens experimentem inúmeras masculinidades, que são as que existem, muitas. Isso é de homens negros, homens brancos, homens gays, homens cis, homens trans, enfim, homens héteros. E que eles possam exercer aquilo que eles de fato são e não o que a sociedade espera que eles sejam. Apesar de a gente ter todos os dias, nessa vida, a gente estar em contato com todo tipo de pessoa, focando mais nos homens aqui, a gente não necessariamente tem um contato de fato, a gente está muito perto, mas a gente não está ali conversando, não está dialogando. E dar oportunidade de ouvir e essa pessoa também de a gente falar e ela escutar, isso fez com que eu tivesse uma visão muito diferente, sabe? Porque a gente fica muito preso no nosso mundo. Quando eu, por exemplo, fico naquele mundo, por exemplo, jovem negro, sabe? E aí você para para entender um homem trans, branco, sabe? Isso faz com que você tenha uma visão muito mais ampla da vida. E eu acredito que isso é fundamental na minha vida. A nossa ideia com o projeto Membro, e é uma perspectiva minha também, é estabelecer essas rodas de conversa no Brasil inteiro. E, se possível, em outros lugares do mundo também. Então, a gente está no processo de se expandir. A gente aqui no Rio tem cinco rodas, em São Paulo tem uma. E conforme o projeto cresce, vai vindo demanda de outros lugares que a gente está tentando dar um jeito de levar para outros estados e para outras cidades. Falar sobre masculinidades brancas e masculinidades negras são coisas completamente diferentes. Geralmente, os caras brancas falam sobre cuidar dos filhos, sobre usar uma saia, sobre lavar uma louça. E a nossa masculinidade, ela perpassa por muitas questões, inclusive de questionar o outro. A masculinidade do homem branco, ela é criada pelo próprio homem branco. Tanto que, para eles, nem tudo é ruim. Eles são o pai de família, eles são o bom marido, o bom esposo, enfim. O homem ideal, o príncipe cantado. E para nós, não. Para homens negros, ou para homens homossexuais, ou para homens trans, não fui eu que disse que homens negros são, sei lá, violentos. Não foram os homens gays que criaram essa ideia de que homens gays são, sei lá, promíscuos. Então, é um trabalho não só de questionar o nosso papel quanto homem, obviamente, mas também de questionar como o outro constrói a nossa masculinidade. Como a sociedade atribui estereótipos para nós. Quando a gente tem de nosso privilégio uma sociedade, e a gente entende como a gente deve lidar com isso, a partir do princípio das discussões de gênero, de raça e etc., a gente vê a importância do nosso papel naquilo para a gente conseguir proporcionar uma sociedade melhor. É importante fazer livros, é importante escrever textos, postar vídeos e tudo mais. A gente entende que o mais importante é que os homens consigam conversar presencialmente. Então, a nossa ideia, a minha ideia também, pessoal, que é o meu grande sonho, vai fazer com que essas rodas se expandam para o Brasil inteiro. Em cada cidade do Brasil tem, ao menos, uma roda de homens conversando sobre masculinidades. Uma roda para cada masculinidade que houver. Exatamente.